Eu tô aqui com Ednei, ou Internei, ou Nei, que veio da tribo dos Botocudos direto pra Campus Party. Nei, conta pra gente qual é a sua atuação aqui em uma frase. Ednei Souza, coordenador do Campus Blog. Do Campus Blog. O que você acha sobre a falta de lixeiras aqui no Campus Party? Eu acho que houve uma certa preocupação do pessoal... Em uma frase. Em uma frase? Em uma frase. Cri-cri. Cri-cri. Conta com. Não dava pra colocar lixeiras pra reciclar adequadamente. O pessoal do Campus Verde queria. Onde é o Campus Verde que eu não vi? Tá na área expo. Na área expo lá fora, né? Mas eu particularmente tinha medo do pessoal usar as lixeiras como arma. Arma do quê? Catar. Sério? Rolou uma guerrinha? Não, tô pessoal meio rebelde aí. Toda dia quase rolou uma guerra de cadeiras. Imagina se tivesse lixeiras, né? Nossa! E o que eu faço com isso? Então, tem um pessoal que tá recolhendo, você deixa em cima das mesas, você despaça com o caminho e recolhe. Ah, é assim? Ah, então é VIP, eu tô aqui enganado. Então você é adepto ou não do movimento lixeira já? Olha, eu acho estranho deixar o lixo em cima da mesa. Eu preferia que tivesse essas lixeiras. Mas tá funcionando bem. O pessoal tem passado bastante frequência. Onde é a sua mesa? A mesa tá aqui, nesse campo. Essa aqui ou lá? É ali onde tem aquele copo de maracujá. Porque ele é o dono do Campus Blog e vão limpar a mesa dele. Vamos ver se vai funcionar, ó. São 15h37. Vamos ver quanto tempo fica esses lixinhos aqui. Vamos ver se... Vamos fazer uma auditoria aqui. Plim, plim! A gente já volta. Vamos ver se... Vamos ver se...